Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anny, o canal Dicas Anny E hoje estamos aqui com mais um vídeo da Veda Ai, eu tô muito ansiosa pra fazer esse Ai, gente E hoje eu vou fazer um lip balm de A melhor bala Gente, é muito boa essa bala É Skateless 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 Gente, Skateless Ai, eu não sei como fala Skateless Ai, gente, eu não sei, porque é inglês Eu não sou boa em inglês, tá? Skateless Ai, hoje eu vou fazer duas cores diferentes Gente, será que vai dar certo? Vai dar certo, né? Não é muito fácil, gente Então, se você quiser aprender Como fazer lip balm de Skateless Continue assistindo o vídeo Já deixou lá e se inscreva no canal Então, vamos começar Gente, assim Pra gente fazer esse lip balm Vai ficar muito bom Porque vai ficar com cheirinho Um gostinho Hum, vai ficar muito bom Gente, ó A gente vai fazer a Clara Descritas É potinhos, ó Eu peguei esse daqui Que era de um lip balm E esse é limpa bem, sabe? Limpa bem E eu peguei também esse Água de coco Água de coco Óleo de coco, gente Óleo, mas parece, né? Óleo de coco Que ou se ele tiver óleo de coco Você pode derreter manteiga de cacau Batom Vaselina É Vaselina Mas aí que vocês forem derreter as quedas Eu não recomendo vocês comerem Mas esse daqui é mais um lip balm Mas que você tiver irmão Ou você quiser, tipo, fazer assim Hum Também pode comer Se tiver um irmãozinho pequeno Ele comer não vai ter problema Que é óleo de coco Né? Tem pessoa que bebe, sei lá E esse é balinho muito boa Então acho que vai ficar com gosto boa Então vou provar nesse vídeo Mas ainda mais pra engraçar a boca Pra deixar aquele cheirinho Mas também se quiser Assim Pode Gente, agora eu vou colocar aqui, ó Pra escolher as cores Mas eu acho que eu já sei É isso, né? Vai que eu vejo Gente Eu acho que as cores mais bonitas É essas daqui Parece M&M Mas que me dessem isso Sem esse Porque vem um S, gente Porque no M&M vem um M Então que me dessem isso Eu ia pensar que era M&M Mas é uma balinha muito boa Eu acho que eu vou escolher vermelho E amarelo Então eu vou separar Gente, aí você pega essas balinhas E coloca no óleo de coco Eu já falei pra você Óleo de coco Glicerina Batom Dentino Madeira de cacau Essa eu coloco Dentro assim E a gente agora Vai esquentar a água E vai fazer banho-maria Quem não sabe o que é banho-maria É só... Não sei como fala É só você esquentar a água E colocar assim No pote Assim na água quente Só isso Bem fácil Então você tem que pedir ajuda Pra algum responsável Tá bom? Porque a gente vai mexer com água Aqui Gente, olha Esse daqui já tá mais Mais um derretido Mas ainda não tá derretido Tá um pouco Isso daqui a gente ainda vai mexer Gente, se vocês quiserem colocar um pouco de corante Pra dar mais uma cor a mais Vocês podem colocar Mas eu não vou colocar não Porque tem pessoas que não tem corante E acham que isso é corante Então eu vou fazer assim mesmo E também isso já tem cor Mas se vocês quiserem Pra deixar mais uma coisinha Já vai ficar quente Gente, olha Já tá quase derretendo Mas ainda está de pedacinho Aí a gente foi mexendo Gente, agora eu vou jogar só mais um Vou jogar mais um pouquinho de água Só um pouquinho de água Gente, eu joguei um pouquinho de água Gente Já deleu bem Agora a gente já pode tirar do fogo Gente Eu já tirei do fogo Do fogo Olha Quase E eu esperei um pouquinho Eu esperei bem pouquinho pra esfriar Porque é como que a gente vai pegar e jogar No nosso No nosso potinho Então tem que esperar esfriar Gente Com um pouco de batom Assim Lip balm Olha Aqui tá um pouquinho de lip balm Porque Porque esse daqui vem com lip balm Eu também já usei Entendeu? Aí você faz assim Porque pra não vazar Então tem que ter aqui Porque como que ainda vai estar moda Eu vou usar Entendeu? Então tem que estar alguma coisinha aqui Então no finalzinho que você tiver algum batom Isso daqui já tá mais líquido Agora a gente vai levar na geladeira e vai esfriar Esperar um pouco Gente Já terminei aqui Olha Esse daqui Deu uma quebradinha Eu recomendo vocês Fazer Nesse potinho Um potinho mais ou menos assim Com uma tampinha Tá gente? Eu recomendo a vocês E só dá um brilho Não dá cor No meu não dá cor Tá gente? Gente É tipo um gloss Olha Pra vocês tá super É Rosinha assim Mas ele dá mais brilho Mas pra vocês tá Tá rosinha Mas Ele dá Esse daqui Dá Mais cor Do que esse Porque esse daqui Dá uma corzinha Bem pouca Mas ele dá Tá cheirinho E o gostinho é muito bom Hum E o cheiro Tá com cheiro de Óleo de coco Hum Isso também Agora Só tá com um cheirinho Mais azedo Ai Como assim mais azedo? Porque esse daqui É de limão Ai Por isso eu escolhi Porque eu adoro limão Coisa azeda Se você quiser Pode passar com o pincel Gente Esse daqui É mais refrescante Eu acho que Porque É causa do sabor Porque esse daqui É mais azedo Gente Eu recomendo a vocês A fazer nesse potinho Que é mais fácil Mas também Deu certo nesse Mas É meio difícil de abrir Mas tudo bem Gente Ó A feijão A feijão Adorei os dois Então espero que vocês tenham gostado Do nosso Lick Balm Gente é o melhor Pra mim foi Esse daqui foi o melhor Que o da Bala Fini Ah gente Eu já fiz da Bala Fini Um da Bala Fini Que era comestível E outro que não era Eu já fiz de pirulito Eu vou deixar o link Aqui São meus cards Aqui Gente Se vocês gostam de musicauli Me sigam lá no music Musicauli Music Ó O meu Dicas da Nini Eu acho que vocês Só escrevem Dicas da Nini Aparece Tem dois Mas É o Dicas da Nini Porque teve um Dicas da Nini Oficial Que ele lá Eu nem uso Porque o outro Foi quando O celular da minha mãe Quebrou Entendeu Aí ele tá usando O celular do meu irmão Mas agora É o Dicas da Nini Tá bom Então Beijo Conta bem Seu abraço Tentinho Tchau